Alô, Ravioli-san, Ravioli-san. Fala, começa esse vídeo, eu vou começar esse vídeo, eu vou começar esse vídeo, eu vou começar. Como é que você morreu de uma altura tão baixa? Como assim? Eu já tava com metade da vida. Olha esse cara, ele planejou todo o plot da primeira cena. Ravioli, seguinte, hoje a gente vai deixar o Minecraft, ó, delicinha, ó, delicinha. Mas já é delicinha, olha aqui, ó, olha aqui, ó, peguei terra. Ravioli, quando eu falo delicinha no Minecraft, assim, suave, é delícia de você entender qual... Que mod você pensa? Pensa no mod. Delicinha, optify. Fraco, você é fraco, vamos botar o sódio. Como fraco? Bota o sódio e sai. Tá, Ravi, você tá com o sódiozão? Eu, eu, eu estou. Olha só, olha a diferença, olha a diferença que deu, ó, olha pra lá. Ah, tá a mesma coisa. Eu não falo assim, ó. Optify, nem eu consigo dar zoom. Tá bom, mas tem um monte de opção, você vê as opções? Ó, tem, eu vou aumentar, não sei, aumentar a distância, ó, ó, que bem feito. Olha, quando você aumenta a distância, aumenta pra mim. Caraca, que doideira, Ravioli, a tecnologia sensacional. É muito foda. Ah, por que, velho? Calma, eu estou caindo do mundo, eu estou caindo do mundo. Volta, velho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu estou caindo. Vem cá, volta logo. Eu juro, eu juro que eu não roubei dessa vez, eu roubo bastante, então qualquer coisa que eu falar não é nada confiado, velho. Mas olha só, é uma ovelhinha rosa, você viu? Mata, 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 mata. Não tem mais ovelhão. Ravioli, você não vai pro céu. Ó, quer ver o próximo passo pra nossa tecnologia? Tem que matar a ovelha. Ó, ó, calma, calma. Não, não, a gente precisa das ovelhas, porque o próximo mod... Por que que... Nossa... Mano, você sumiu junto com a ovelha, o que que é isso? Tá, estou aqui, cadê você, cadê você? Ó, você vai gostar desse, Ravioli, você vai gostar desse, vem cá. Como é que eu sei se a gente instalou o negócio certo? É, você que é o dono do canal, você que me disse. Ó, ó os animais, os animais tem que ter uma animação melhor agora, ó. Porque tem que estar mais gostosinho a animação deles, ó ovelha, ó. A mesma coisa. Eu não sei, ela não parece diferente, né, Ravioli? Será que é na hora de morrer? Será que você meteu essa mesmo, Ravioli? Ó, ó o porco, ó o porco, ó o porco! Nossa, a goleira feia da porra. Nossa, mas é meio assustadora essa... Alguém sabe, escreve nos comentários se é assim. Não é pequenininho a orelha de poxa? Eu não sei, velho, mas tá muito estranho. Mas só muda a textura, ele não parece mudar tipo a animação dele. E o cavalinho ali, ó, e esse cavalinho ali? Vê o pocotó, vê o pocotó. Ele tá diferente, Ravioli? Ele parece diferente. Igual, ele tá igual. E agora? Ele tá igual, só tem um burro em cima dele. Tem que spawnar outro bicho, spawnar outro bicho. Eu vou pegar um bicho aqui pra gente ver. Será que é porque esses bichos já existiam no mundo? Nossa, Ravioli, cala sua boca. Ó, Ravioli, ó, ó, ó. Tá, vai. Nossa, mas... Pega um bicho mais normal. Nossa, você é um monstro. Todo mundo é normal do seu próprio jeito, tá bom? Ó, aqui ó, 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 a vaca, a vaca que faz... Nossa, mas ele é só assustador, como sempre. Ela já tinha esse chifrinho do lado? Acho que já, Ravioli, você tá maluco. Sai, porco, sai, porco. Ó, não era assim. Olha... Não, não é assim, não é assim. Tá legal. Não, acho que era, hein? Não, não era. Não era? Vamos ver no mar. Vamos ver no mar. Ó, o cavalo tem chifre agora, o cavalo tem chifrinho. Como assim, cadê? Ele tem um, um, dois pra cima, dois pra baixo. Oxe, é código do Mortal Kombat. Vé, eu acho que é um burro, deixa quieto. Vamos sair daqui. É um burro, deixa quieto. Mano, eu acho que não tinha esses chifres, Ravioli. Olha a vaca. Eu tô achando que não tinha. Eu acho que não tinha esses chifres, mano. Eu acho que não tinha. É um vácuo agora, é um vácuo. Mano, eu não sei, eu não lembro se é assim. Olha, olha a Tetovski, olha a Tetovski da vaca. Tem teta? Mano, eu não lembro se tinha essa teta assim. Não, ela se mexe, a tetinha se mexe. É sério? Não se mexe, não. Não se mexe, não. Ela mexeu, mexeu, mexeu. Véi, você tá maluco, você tá maluco. Ela tá correndo, tá mexendo. Meu Deus, se mexe mesmo. Mexe, vaquinha, mexe. Ah, velho, isso é muito estranho, né? Vamos ser sinceros. Isso é bizarríssimo. Olha, tem o salmão aqui, tem o salmão. Vê, vê o salmão, vê o salmão. Por que que ele parece igual? Ele parece completamente igual. Parece que ele nada é diferente. É só um detalhe. Ravioli, vamos passar pro próximo estágio? Parece que ele tem mais malemolência pra nadar. Nossa, eu acho que eu nunca ouvi isso na minha vida. Esse peixe tem muita malemolência pra nadar. A gente vai botar uma textura que vai deixar o mundo mais bonitinho, ok? Tá preparado? Ahn... Faithful? Bora. Não, Faithful não, esquece essa textura. Narra, velho, é bonitinho isso aqui, ó. É um primeiro estágio, é um primeiro estágio bonitinho. Mano, só tá mais saturado, velho. Mano, você não gosta, tá mais vivo. Não precisa usar saturado, tá mais vivo. Olha, olha a ovelha. A ovelha agora... A vaca, a vaca. Ela tá diferente, mexe agora tudo, olha que bonito. Tipo, juntos, mods juntos, isso não é legal, Raviali. Você não gostou da textura, velho? Tô te julgando muito agora, tá? Vamos ver a vila, tem uma vila pra esse lado, vai estar bonitona, ó. E você não roubou pra achar essa vila. Não, pior que dessa vez... Quer dizer, eu nunca roubo. Não, tipo... Dessa vez... O porco é o chifro... Ravi! O que foi? Eu acho que eu tô maluco. Vem cá, olha o nariz, olha o nariz dele, olha o nariz dele. Porra, se ele parar de andar... Ó, ó... Para, porco! Mexeu! Mexeu? Não faz um... Mexeu? Eu quero ver de novo, ó, se eu ver aquela vez. Mexe, mexe, porquinho, mexe. Fala, fala, seu arrombado. Fala, fala. Ó, eu acho que mexeu. Ah, mas aí, porra... É, mas fala, fala olhando pra mim, porco. Fala olhando pra mim. Sai da frente, Ravioli. Ai, ai! Ele não fala mais? Aí! Mano, eu acho que mexe. Eu não sei, mas tá bom, acho que tá assim. Tá bom, tá bom, tá show. Olha aquelas árvores lá no fundo. Mano, por que que é vermelho? Mano, é muito bonito. É tudo da textura, olha isso. Nossa, eu achei horrível, velho. Não, velho, você é a pior pessoa pra eu trazer pra deixar o Minecraft legal. Ó a lava, ó a lava. Quero que se foda lá. Ó a lava, ó a lava. Não, não! Velho, olha só. Vem, 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 vem. Olha esse slime, olha esse slime aqui, ó. Como é que você conseguiu ela? Mano, mano, que isso? Que isso? São os golfinhas mais realistas? Sei lá, eles... Como que eles são normalmente? Eu não presta atenção. Eu acho que é assim. Fala se isso não tá bonito. Olha essa vila cheia de cor, de viva, de cor viva, ó. Olha aí! Não, tá muito bonita, velho. Ah, o feno tá bonitinho. Eu sou muito contra você. Olha as árvores, as plantas das árvores, tem coisa... A árvore tá horrorosa, igual você. Como? Tem um monte de coisa pra fora. Tem que pensar nos meus adjetivos. Não, vamos fazer o seguinte, então. Que agora a diferença vai ser monstruosa. Tá pronto, Ravelli? Ah, tô. Vamos... Gatinhos, gatinhos! Ah, mas é difícil, viu, Ravelli? Olha a cauda dele! Cadê? 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 Olha ali, olha ali, ó. Meu Deus, isso é muito bonito! Olha isso! É um espaguete, é um espaguete! É um espaguete! Pega peixe! É um ravioli e um espaguete! Nossa, sai desse vídeo, Ravelli, agora. Dá pra pegar ele? Eu queria um gatito. Tem que, tem que peixes. Toma, toma, Ravelli, ó. Ravelli, eu tenho gatos, eu tenho gatos, Ravelli. Pronto, eu tô com os gatos já. Olha as caldinhas, olha as caldas. Cadê? 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 Olha que bonitinho. Meu Deus, já acasalaram na minha frente, Ravelli. Que que é isso? É uma falta de respeito. Vamos acasalar nossos gatos. Vamos. Mano, você é um monstro. Tá, Ravelli, seguinte, bora então colocar um shader aqui pra mudar de vez o patamar. Bora, bora. Tá, seguinte, vamos explicar. Já vai colocando também, Ravelli, mas como a gente é burro, a gente precisava do íris. Aqui, a gente instalou o mod do íris pra gente poder botar shader no sódio. Perfeito, exatamente. É, porque a gente é burro. Eu vou ligar, Ravelli. Pode ligar? Liguei, Ravelli. Apliquei. Apliquei, Ravelli. Tá carregando, travou tudo. Meu Deus. Nossa, mas tá muito bonito isso aqui. Só que eu acho que ele tá quebrando. Ó, ó. Ravelli, meu PC tá quebrando. Não era pra dar esses negócios. Nossa, tá. Nossa, o que que tá acontecendo? Ah, eu acho que é por causa das nuvens. É o reflexo do sol nas nuvens. Habilita as nuvens. Tá, deixa eu ver. Eu não sei se é isso não, mas eu vou ver. Não, mas eu tirei e não adiantou. Tá bom, mas é o nosso PC morrendo, Ravelli. Vai fazer o quê? A gente tá aqui pra testar, entendeu? Tá muito bonito. A gente vai jogar o tempo todo assim? É, teoricamente, sim. Vamos ver o máximo que dá. Se o PC explodir, faz parte. Você vai me dar um PC novo? Não mesmo, Ravelli. Então não faz parte. Eu quero testar um bagulho antes, ó. Você tá pronto? Você tá roubando? Não, não tô roubando. Vem ver, Ravelli, ó. Eu vou deixar claro que esses riscos aqui que aparecem, galera, do meu PC morrendo, tá? Provavelmente não. Nossa, que horrível. Eu olhei pro mar, tá tudo... O quê? Tudo, tudo, meu Deus. É o fim do mundo, é tudo certo. Se meu plano der certo, faz um buraco assim, ó. Não, mas acha a luz do sol, ó. Pra gente ver a diferença da luz do sol, ó. Achei a luz do sol. Ó, ó, ó. Não, fala isso aqui se não é bonito. Nossa, vem cá, velho. Aqui é muito bonito. Ó, ó esse raio de luz. Você tá... Ó, eu fico bem na luz assim, ó. Ah, você é um ser iluminado agora? Olha que bonito. Isso, ah, estoura tudo. Vamos fazer um buracão pra ver como é que fica. Vai matar os gatos aqui, cara? Vai não, não vai não, não vai não. A gente não podia ter tirado os gatos de perto só, né? Não morreu o meu PC. Não, tá tudo... E olha essa luz, que bonito que ficou. Ó, o gatinho sobreviveu. Nossa, tá uma baladinha, uma baladinha, vai! Pra mim não tá, pra mim tá de boa. É só... Ó a sua placa gráfica indo de berço aí, ó. É só você... Ah, pra mim tá dando um também. Ah, depende de onde você olha, ó. Aqui não tá fazendo pra mim, se eu tô olhando. Só que eu vi, eu vi sem gravar e sem gravar tava bonitinho. Então, tipo, é o PC morrendo real, tá ligado? Tá, vamos botar um de som pra melhorar? Vamos, vamos. Bora, Daly, bota aí, bota aí. Vou te passar. Ah, deixa eu te passar um shader, show? Nossa, deixa. Bota aí. Ah, pera. Nossa, eu me confundi, então. Calma. Eu vou ligar isso aqui, Ravel. Vai ligar? Eu tô ligando. Liguei. Nossa, não. Daly, Daly, Ravel. Esse, ó... Ó que delicinha esse... Eu vou embora. Imagina... Mano, olha, você vai todo torto embora, cara. Mano, eu não consigo ir embora reto, velho. Nossa, tá me dando vertigem, mano. Tá me dando vertigem. Mano, quem que é vertigem, Ravel? Nossa, mano, tá me dando coisa. Tá bom, tira isso. Esse é um vídeo pra ser bom, Ravel. Esse vídeo é pra ser delicinha. Tira isso. Tá, seguinte. Esse mod que a gente botou agora é de som. Então, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem é você? Ó, ó, ó. Escuta, calmamente. Escuta, ó. Tá escutando, velho. Nossa, tá igual, velho. Só tá um monte de som alto, mas tá igual. Deixa eu ver. Pra mim, eu não tô nem escutando direito. Deixa eu aumentar. Olha isso, velho. As pegadinhas aqui. Ó, ó. As pegadas aqui dá. Dá mó pegadão. Abre o inventário. Faz um somzinho por causa desse extra sound. Como assim? Abre o inventário? Mano, tem... Abre o inventário. Vai fazer um somzinho. Ah, faz um... Faz. É que tem um monte de bicho aqui perto. Pera aí. Mano, mas a grama faz um barulho muito diferente. Vamos ver no mar. Vamos ver no mar. São três mods diferentes só de som. Ai, que agonia ficar ouvindo uns passos assim. Ó. O mar vai mudar muita coisa. Debaixo da água. Não me parece ter mudado nada, Javioli. Não, um pouquinho. Mas parece só que tá mais alto, entendeu? Será? Fênix. Oi. Olha eu nadando. A animação tá diferente. Eu abro os bracinhos. Não abre os bracinhos assim. Javioli, eu acho que você abre os bracinhos, não abre? Javioli, se você tiver errado, vai ser vergonhoso, viu? Não, não abre os bracinhos desse jeito, nadando crawl assim, ó. Será que não abre nadando crawl? Tem uma cruz aqui, Javioli. O que que é isso? Olha o barulho que faz nesse. Mas você podia ter feito uma base maior, né? Desculpa, desculpa. Mano, mas esse vidro faz um barulho muito diferente. Calma aí. Olha, correndo em cima dele. Nossa, esse é seco. Esse é mais seco. É o barulho mais seco. Nossa, o carvão mais seco ainda. Faz um... Um creque-creque. É, um creque-crequezinho, velho. Nossa, tá. Tá, delicinha. Parece fofa. Parece fofa. Bedrock. Duro. Duro, parece duro. Olha, olha. Essa madeira é legal. Essa casa... Essa madeira parece quando você acorda de noite e faz um puta barulho em casa. Javioli, eu nunca acordo de noite. Ai, molhadinho, molhadinho. É molhadinho. Dá uma vez de lamber essa esponja, não dá? Dá uma vez dar uma lambidinha. Não, não. Ó, parece cascalho. Parece cascalho. Eu não sei como é que ele trouxe de cascalho, mas se fosse chutar algo assim. É, é seco aqui também. Pedra aí. Ah, vai. Parece neve. Barulho de neve. Ah, gostosinho. Eu nunca andei na neve. Pobre. O próximo mod é, na minha opinião, o melhor mod de Minecraft. Já apareceu no canal. Minecraft? E vai ser tenebroso. Vamos lá? Tá, Javioli. Seguinte, eu instalei. Ok. Meu Deus, Javioli. Mano, o que que é isso? Mano, que assombração é essa? O que é isso, mano? Mano, que esquisito. Olha isso, velho. Mano, olha que estranho. Mano, tudo. Mano. Mano. Batem quadradinhos. Quadradinhos. Pôs saudade quando a neve tava dando. Velo, isso foi em 1900 e bolinha. Você tem noção disso, né? Olha isso, velho. O que que mais tem? A terra. Olha essa terra. Pior que isso, é muito gostosinho esse mod de física. Tá, velho. Vamos lembrar aqui também que essa é a versão paga, que tem uns negócios extra. E também foi 10 dólares isso aqui, ok? Então... Pagou 10 dólares. Por favor, dá like no vídeo, galera. Olha a delicinha. Mano, eu amo muito esse mod. Não mudou tanto assim. Como não mudou? Olha, ela fica presa naquela madeira. Olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, mas você botou em cima... Prende o fogo, prende o fogo. Quebrou tudo, você quebrou tudo. Dá pra mudar a cor? Vamos mudar a cor? Vai lá, vai lá. Bota em smoke e a gente muda pra... Smoke. Bota red, tudo red. Bota red ali embaixo. Nossa, velho. Ficou um bagulho tenebroso, viu? Não ficou muito legal, não. A gente fez um chroma kit. A gente fez um chroma kit. Tira todas as cores e deixa só verde. Deixa só verde, ó. Meu Deus, olha o Ravioli na praia nadando. Meu Deus, eu estou surfando. Nada. É muito estranho que a gente está gravando com tudo verde, então... Se não der certo eu vou dar muita risada. Vai ser muito triste, velho. Ó, tem um que se você andar ele muda, lembra? Nossa, mas tá tenebroso isso aqui, Ravioli. Ele muda? Dá pra fazer uma casinha de iglu. Mano, isso aqui não tá me dando uma memória muito boa. É iglu, a gente tá no iglu. Ah, tá que bom o que você falou, Wigglu. Teu pau no meu cu. Ah, Ravioli, óbvio, como a gente já fez muitas vezes, tem aguinha também que muda. Correto, Ravioli? Olha isso. Eu não sei se tá certo o meu aqui não. A gente tá quicando no ar, velho. Ah, velho, o meu... Ah, isso mesmo, é verdade. Nossa, mas... Olha pra mim, olha pra mim. O pior é que é muito bonito. Tipo, não é muito normal essa água batendo e tudo lá, mas eu acho muito bonito. Tá, tá, mas deixa um bonito. Não deixa doideiras não, porque a gente tem que deixar o Minecraft bonito, né? Ah, não, agora tá show. Eu deixei o meu bonitão agora. Tá vendo? Tá vendo? Água mexendo, agora tá show demais. Mano... O que foi? O que você fez, Ravioli? Ravioli, eu só vi um resto de corpo aqui, Ravioli. O que você fez? Mano... Olha isso, cara. Mano, você é um monstro. Olha isso. Ó, dá pra jogar um futebas. Vamos jogar um futebas aqui. Ó, não. E depois eu sou o monstro. Já sei, já sei, já sei. Ó, ó. Eu vou botar isso aqui e aí você mata, ó. Cadê, ó? Mata, mata. Vai dropar canudo. Nossa, você é um monstro, velho. Nossa, ela continua inteira. Ela continua inteira. Você é um monstro. Para com isso. Tá, Ravioli, vamos mexer nos negocinhos agora pra deixar o Mine bonitinho, mas menor de bom. Tá, seguinte. Primeiro deve ter... A gente botou mais um de somzinho, então algum barulhinho deve estar a mais. Eu acho, não sei. Ai... Oxe, tá diferente. O que? O que? Normalmente quando a gente abre o inventário, não fica meio borradinho atrás? Pois é, Ravioli. Quer ver o melhor? Não fica mais borradinho. Pois é. Dá pra andar com o inventário aberto. Dá pra andar com o inventário aberto. Mano. Não, isso é incrível. Isso é incrível. Isso não é sensacional. Isso eu adorei. Ó, você pode mexer o inventário aqui. Mano, isso é muito bom. Fala. Mano, por que que... Vem aqui. O que foi? Eu vou quebrar e você me diz se acontece com você também, tá? Tá, vai. Eu fiz aí o água pra você. Sem fazer o menor sentido, velho. Por quê? Mano, é uma água agosmenta, né? Uma água meio agosmentinha. Uma água agosa, né? É uma... Não, aí não. Aí não. Ah, Javi, não sei se você percebeu, mas olha o crosshair no meio. Tipo, dependendo do que você tá na mão, ele fica o diferente. E tipo, se você não tiver mirando em nada, ele some pra não, tipo, ficar na tela. Uh, legal. Legal. É o dinâmico, é crosshair dinâmico, Javi Alice. E ó, a água deve fazer barulho também do mod que a gente colocou, ó. Então, vou fazer o seguinte. Assim, quem estiver assistindo, cuidado com o que eu vou falar agora. Mas tipo, ele é player side. Então, teoricamente, em qualquer servidor, você pode jogar com esse mod. Mas assim, não quer dizer que você não vai ser banido, entendeu? Até as partículas aqui, velho. Olha as partículas da aguinha, como é que tá. Nossa, mas é um barulhão. Estamos em uma caixoneira no meio da natureza. Mano, estamos em uma caixoneira muito bonita. Olha isso. É... Fazer chuva é forte. Chuva. Olha, ela cai... Ela cai de lado. Oh, tem vento. Tem vento. Tem vento e ela cai de lado. Olha isso. Nossa, que incrível. Mano, é muito bonito. E dá pra ser mexer... Mano, esse negócio de mexer no inventário. Mano, é muito bom, velho. É a melhor coisa que tem, velho. Muito bom. Bora pro nosso próximo estágio, Raviale. Tá, seguinte, Raviale. A gente vai meio que ativar todos os mods por agora, ok? Só vamos mostrar os últimos quatro mods que a gente botou. Ai, por que que minha câmera tá tremendo? Pois é, Raviale. Temos o primeiro aí, que ele dá uma mexidinha de câmera, tá vendo? Ah, é... Agonias, agonias. Se te dá agonia, se te dá agonia, dá pra perceber a câmera balançandinha assim. Olha o creeper balançando a cabeça pra correr atrás de você. Meu Deus, por que que ele tá balançando? Olha isso, cara. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. A coluna dele, como é que é? Meu Deus, ele explodiu tudo verde. É o melhor. É pra mim também. Ah, tá. O primeiro que a gente botou é esse de câmera, que best, beleza? É divertidinho. E o segundo, bota em terceira pessoa, Raviale. Você tem... Não corre, mas ó, você tem liberdade de se movimentar e a câmera não gira, Raviale. Fala se isso não é sensacional. Mano, olha isso, olha isso. Ó, minha capa é diferente. Olha pra minha capa. A sua... Você não tem capa pra mim, Raviale. Mas é, ó, fala se não é legal. Olha isso, mano. Parece umas cenas de, ó, de... Darth Vader. Eu nunca assisti Darth Vader na minha vida. Darth Vader, não é... Que isso? Mano, bugou o negócio inteiro pra mim. Ah, tem um último ainda que eu esqueci de falar, que é o de água. Pô, só vem ver como é que é. Ele é bonitinho, ó. Ele é simples, mas é bonitinho. Vem cá, vem. Só vou andar no F5 agora. É muito bom, não é? Ficar andando nisso aqui. Ó só, olha pra mim agora, ó. Ó, vou jogar isso aqui, ó. Plup. Tem gravidade, é isso? Tipo, ó o que faz na água, ó. Plup. Tem umas animaçãozinhas, tô vendo? Ó, agora só. Tá pronto? Tá pronto, Raviale? Você vai pirar o cabeção, ó. Ó só. Não entendi. Vai na sua, Raviale. O quanto alto você quiser, vai lá. Ah, não sei. Eu quero ver se tem alguma diferença. Tá bom, tá bom. Yupi! E aí, aconteceu alguma coisa? Não. Mas era pra fazer um splash. Aí, tá vendo? Você viu que fez um splash? Eu achei que eles jogavam a água pra... Eu acho que depende da distância que tu pula. Pula. Pô, mas não fez... Fez um splash bom? Fez um splash bom? Aqui, ó. Ué, por que que uma nota não fez, então? Vai, faz, faz. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. E lá vai ele mais uma vez. Não faz... Mano, eu não tô entendendo. Fez um splash. Pra mim não fez. Subiu uma aguinha, subiu uma aguinha. Nossa, pra mim fez um muito bonito agora. Eu não sei, acho que depende muito. Ah, não deve fazer pro outro, tá vendo? Ah, será que é só pro player que pula? Só pra mim mesmo. Ah, triste. Mas tá bom. Mas é bonito, pelo menos pra mim. Mas faz um splashinho. É, eu gostei do splash. O splash faz bonito. Tá bom, Ravelio. Você está preparado pra gente ligar tudo? Eu já nasci, pronto. Então vamos. Ó, eu vou botar o shader agora. Meu Deus, Ravelio. É o fim do mundo isso aqui, Ravelio. Mas tá bonitão. É o fim do mundo, mas tá bonitão. Pô, mas tá muito bonito. Olha isso. O único problema é a minha placa de vídeo que tá indo de berço. Olha isso aqui tremendo tudo. Olha a luz ali no meio. Tá, Ravelio. Mano, olha a verdade, a lulinha ali, de boinha, ó, deitadinho. Eu gosto de ficar girando e não movimentar a câmera. Ave? Ah. Ah, crachou, velho. É o fogo queimado, fogo queimado, só pra você. Tem mais vídeo em breve, vídeo em breve. Vai se inscrever. É o fogo queimado, fogo queimado, só pra você. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder. Tchau, tchau. Tchau, tchau.